Olá pessoal da Cabaré Rádio, salve nosso mestre Luiz Cifer, aqui quem fala é o André de Vila Isabel, Terra de Noel. Esta semana eu quero pedir uma música aqui no Viu Metal da banda canadense Triumph, um powertrio que foi comparado com Rush, uma comparação justa e injusta, diga-se de passagem. Conheci a banda lá na década de 80, quando assisti pela televisão a performance alucinante deles no US Festival em 1983, lá em San Bernardino na Califórnia. Em 81 eles lançaram um álbum que se tornou um clássico chamado Allied Forces, então eu quero pedir a música título do álbum, Allied Forces. É isso aí galera, saudações metálicas. Olá Luiz Cifer, sou eu mais uma vez Márcio Nurentz. Gostaria de escutar mais uma do Metallica, um rock'n'roll metal, Phil.